Mano Freft volta, Mano Fregnari com mais um vídeo de futebol 2024 e o grande dia chegou do pack da Inglaterra com moeda 100% free, 100% grátis né rapaziada. Então vamos que vamos, primeiramente deixa aquele like, se inscreve no canal para mais conteúdo rapaziada e eu vou falar para vocês o seguinte, esse aqui é o meu time do cooperativo, ou seja do co-op né mano, para as pessoas que não conhecem aí, então eu estou com o técnico aqui o Denhagen tá galera, então ele é 85% no contra-ataque, no caso do técnico Southgate que é o da Inglaterra, a gente vai poder jogar tanto no contra-ataque quanto no contra-ataque rápido, por isso que eu acho que o técnico é um dos mais interessantes que tem, e lembrando também que essa daqui é a minha conta principal do Playstation 5, fechou rapaziada. Então bora lá, esse aqui é o meu time do cooperativo e eu jogo nessa formação aqui mais ou menos assim, tá aqui, já tá aqui, tá mais ou menos aqui ó, MLD, MLE, tá aí, se vocês quiserem copiar aí a formação muito boa por sinal, para jogar cooperativo aí com seus amigos e também com a galera que é, é os aleatórios da internet. Rapaziada, eu já estava com 850 moedas aí, não dá para vocês verem, mas está com 850 moedas, posso até tirar aqui ó, está vendo lá, 850 moedas, bem onde a câmera estava, tá, aí ó, 850, mas eu tenho aqui ó, 50 para resgatar, ou seja, 900 moedas, né, que é o preço, está aí ó, 900 agora, e aí rapaziada, e é o preço aí do nosso pack que a gente vai buscar, tá bom, então está aí, lembrando rapaziada que eu consegui essas 900 moedas só fazendo o login, fazendo essas copinhas online, online, tá, e recebendo as moedas grátis que estavam vindo, né mano, então fui juntando, juntando, foi um intervalo de duas semanas, tá, está com duas semanas aí que eu junto essas moedas, consegui as 900 moedas, agora a gente vai aqui nos pacotes, e finalmente aí o pacote, o pack da Inglaterra, que tem o Southgate, né, ainda tem aquele beli gol aí, meu Deus, tem o folder, tem jogadores bons, hein mano, lembrando que tem mais de 50 dias aí para vocês, tá rapaziada, quem quiser, mano, todo mundo consegue, ainda mais, com moedas agora no bônus de login, né, que os caras estão dando moedas, lá no final do eFootball 2024, então, vai ter mais moedas aí para rapaziada, quem puder e der para juntar, mano, esse daqui é um dos melhores, se não, o custo-benefício dele é o melhor, tá, então, eu já tinha mostrado no outro vídeo, né mano, que tem o Belleran, tem o Rice aí, tem o Foden, tem o Stones, né, tem o Atkins, tem o Arnold, não tem, acho que tem os três principais jogadores aqui, dessa box, são muito bons, né mano, principalmente o Belly Goal aí, né, o Foden e tal, então, tá comprado, e agora, a gente vai, né, mostrar para vocês como é que fica lá no nosso plano de jogo, então, vai embora aí o nosso querido Tenhagen, e agora, chega junto aí, o nosso querido Southgate, lembrando da rapaziada, mostrando aqui a ficha do Southgate, da Inglaterra, né, técnico inglês, técnico da seleção aí, o contra-ataque dele é melhor do que o Tenhagen, tá, o Tenhagen era 85, como vocês viram lá, o Southgate é 87, e o contra-ataque rápido aí do Southgate é 86, então, dá para jogar nas duas proficiências, nos estilos de jogo aí, dá para jogar de boas, e afinidade para acomodar jogadores de meio campo, GG, hein, e ele dá mais um de aceleração para geral, rapaziada, isso é bom demais, né, mais um jogo desse que é ping-pongue, como eu falei no outro vídeo, né, mano, aumenta mais aí, ainda aí, algum overall de algum jogador vai aumentar, eu sei que vai, pode ser que baixe de jogo outro, talvez não baixe, né, mas vai aumentar o overall de algum jogador, aí tal, tá, rapaziada, então, tá aí, ó, o nosso querido, aí, o Southgate, ah, mano, Frank, aí, como é que são, como é que faz a parte lá do, 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 do outro lá, né, a subtática, então, tá aqui, ó, na tática principal, a gente vai jogar no contra-ataque, como já tá, tá, mas, às vezes, você tá jogando co-op, primeiramente, vai ser para co-op, tá, rapaziada, e, você vai, aqui, ó, ligar subtática, né, pressiona aqui o botão, aqui, você pode editar a posição, por enquanto, não vai ser editado, estilo de jogo do time, a gente vai colocar o quê? Contra-ataque rápido, tá aí, ó, fazendo o tutorial vivo, contra-ataque rápido, tá, aí, aqui, você pode dar as instruções individuais para os jogadores também, colocar o defensivo no costa curta, apesar dele já ser, e também do Michael, né, porque a gente coloca esses daqui, principalmente no modo cooperativo, tá, galera, porque daí, quando os caras tiram os jogadores muito, ele volta rápido, né, tem que voltar, né, mano, ele é defensivo, a gente costuma tirar os jogadores muito das posições, quando você tá jogando de duas ou três pessoas, tá, então, fica uma baguncinha, né, fica uma baguncinha, né, duas pessoas é até melhor para jogar o co-op, então, tá aí, rapaziada, ó, o principal vai, vamos jogar no contra-ataque, nessa formação, na 4-4-2, muito boa, então, coloca o guletão aqui de segundo atacante, ganha muita, né, bola de cabeça, né, mano, disputa muito bem, e, na sub-tática, né, a gente vai jogar aqui no contra-ataque rápido, tá aí, ó, no 4-4-2 também, lembrando que dá para mudar aqui durante a partida, não precisa pausar o jogo para mudar o contra-ataque para o contra-ataque rápido, é só você segurar aqui o botão aqui, se você controla no analógico, se você controla os seus jogadores no analógico, você segura o botão aqui da setinha para baixo ou para cima durante uns dois segundinhos e você vai estar utilizando a sub-tática, dá para voltar para a tática principal, dá para voltar para a sub-tática, vai depender da situação e do jogo que se encontra lá, né, porque tem jogadores que você encontra no online, os caras são muito bons, então eu prefiro jogar no contra-ataque, quando a gente enfrenta aquela galera que mais se defende, a gente tem que propor mais o jogo, eu vou jogar no contra-ataque rápido, fechou, rapaziada? Drop like, inscreve no canal para muito mais conteúdo, eu sou o Mano Frank, faço conteúdo de e-futebol, depois a gente vai ver a próxima box que vem aí, né, mano, tem novidades aí no final do e-futebol 224, estamos aqui preparados, né, valeu! Eu digo humildade sempre, estamos juntos, para o próximo vídeo, valeu!